BOSTA Está na hora do chá E a mamãe tem uma surpresa para todos Hoje é um ótimo dia para BOSTA Que delícia Eu adoro BOSTA É mesmo? Todos adoram BOSTA Eu sou especialista em virar BOSTA Deixem comigo NÃO Mamãe Nós podemos te ajudar a fazer BOSTA Não Primeiro bota a farinha na tigela Agora eu coloco Agora o leite E agora mexo tudo Mamãe, deixa eu mexer Não A Peppa adora mexer O George também quer mexer Não, George É assim Estão todos olhando? Não O segredo para fazer uma boa BOSTA É jogá-la bem alto E um Dois Três Pronto Papai Bobinho Eu acho que ela foi alto demais É mesmo, né? Fazer Quando contar até três Nós começamos a pular sem parar Um Dois Três Pulem Agora o papai tem a bosta Papai tem uma BOSTA Na cabeça Ah Merda, porra Essas e castelos Run O que é isso? Não interessa pra você, palhaço Hello darkness, my old friend Aqui estão o Pedro e o Danny Olá, Peppa Podemos entrar? Não vai dar! Mas aqui nessa casinha só pode entrar menina Meninos são muito barulhentos Eles não sabem brincar de tomar chá Mas o George e o Richard são meninos He he, boy É, são Desculpa, George Mas essa casinha aqui nessa árvore é só pra meninas Meninas, tá bom? Nós podemos entrar? Não Nós podemos ir pra aí? Por favor Não vai dar! Eu adorei esse castelo Ah, puxa, está chovendo E o castelo não tem telhado Vamos pra casinha na árvore Não Eu nunca vou sair do meu castelo Foda-se, foda-se O George achou Senhor touro terminou agora de consertar o telhado da escola Belo trabalho, vai durar Faleceu Um, dois, 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 dois